Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo neste canal. Bom, hoje eu resolvi gravar um vlog do dia pra vocês. Nós continuamos em casa de quarentena e a casa ficou assim, ó. Essa semana a casa tá de ponta cabeça, ficou de pernas pro ar. E aí a gente vai arrumar agora a casa, fazer uma faxina. O Daniel já começou, ele já tá lá lavando louça, que deu uma leve acumulada na louça, assim, sabe? Sabe quando você só vai pondo lá a louça? Deu aquela leve acumulada na louça. E aí hoje eu vou fazer a faxina aqui na casa e trazer vocês junto comigo. Vocês poderiam estar aqui pra me ajudar? Poderiam, não é mesmo? Mas espero que vocês gostem desse vídeo e vocês sempre me pedem pra gravar um pouco mais da minha rotina, o vlog do meu dia a dia. Então eu vou gravar o dia a dia de hoje pra vocês, tá? E é isso. Bora, porque tem uma casa inteira pra gente arrumar. Vou começar lá pelo meu quarto. Eu gosto de ir fazendo, tipo, cômodos por cômodo. Cômodo por cômodo. Aí eu vou pegar roupa de cama. Pra trocar por uma roupa de cama limpinha. Ai, tá no alto. Detalhes de gente pequena e um armário alto. Bom, peguei a roupinha de cama aqui. Agora vamos lá trocar. Aproveitar, né? Dar uma arrumada aqui. Aproveitar, né? Aproveitar, né? Aproveitar, né? Aí eu vou pegar o óleo alto. Ai, tá no azar. Aproveitar, né? Assim eu vou pegar o óleo alto. Se inscreva no canal 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 Já limpei essa parte aqui, tá, amiga? A parte dos instrumentos já foi limpa Aí ó, eu falei pra vocês Os equipamentos ficam aqui E aí tá sempre Bem bagunçado E aí Meninas, terminei Mais ou menos a faxina, falta lavar a cozinha Aí o Daniel tá fazendo arroz e frango Eu tô fazendo batata E eu fiz um caldinho Era pra ser um creminho, mas ficou líquido De iogurte natural com alho Pra pôr no frango pra gente almoçar Ai Vou falar pra vocês, hein Já estou morta E falta lavar a cozinha, já limpei toda a casa Mas a cozinha, eu gosto de lavar mesmo Sabe, tacar água na cozinha Então Primeiro eu preciso almoçar, já são quase Uma e meia da tarde Então eu já tô assim, faminta Eu não tomo café da manhã, né, vocês sabem Raras as vezes que eu tomo café da manhã Normalmente eu só bebo café preto sem nada Então eu já tô assim Fiz com medo Já tô morrendo de fome E aí, tô aqui Esperando a comida ficar pronta Finalmente almoço pronto Arroz com cenoura Franguinho frito, né, mas é feito na air fryer Aqui é batata feita também na air fryer Suco Esse aqui é o molhinho que eu falei pra vocês De iogurte e alho Ele ficou bem líquido, ó Ficou tipo um caldo E esse é o almoço de hoje Gente, alguns dias atrás eu mostrei pra vocês Plantando alface, né Olha aí, já nasceu Que bonitinho Vou deixar crescer mais um pouquinho Depois a gente tem que tirar, né Porque não pode ter muitos Porque senão eles não crescem Demoram muito pra crescer Mas ai, que fofuchos Amigas do céu Tomei um banho Já finalizei tudo Ai, já anoiteceu na verdade, né Finalizei tudo que tinha pra finalizar Anoiteceu Tomei um banho Tô só terminando de bater tapete, né Os tapetes que eu recolhi da casa Aí, agora Bateu aquela fome Porque já são sete e pouco da noite Bateu aquela fome E eu tô com muita vontade de comer Tipo um hambúrguer de linguiça Sabe? Pão de hambúrguer com queijo Linguiça Se possível, né Alface, tomate Não tem tomate mais em casa Tem só alface E também não tem pão de hambúrguer Mas me deu muita vontade Aí, assim A gente não tá mesmo indo em mercado Vai ficar maior barulheira agora, né Por causa da máquina ali Gente, a gente não tá indo em mercado Tá evitando ao máximo sair na rua Eu já tô 17 dias em casa, né Mas, assim O Daniel tá evitando ao máximo sair na rua Ele tem ido só pro trabalho E aí, tipo Precisou passar na farmácia Quando ele tá no trabalho Ele já sai do trabalho Já passa na farmácia E já volta pra casa Então não vamos comprar pão de hambúrguer E... Resolvi fazer um pãozinho aqui em casa Não tem farinha de trigo Senão faria um pão decente de hambúrguer Mas acabou a farinha de trigo Assim, né Acabou tudo As compras estão acabando Mas a gente vai segurar o máximo que der Pra não ir no mercado mesmo A gente só vai quando precisar mesmo Ir no supermercado E aí tem uma receita Que é um pãozinho de leite ninho Que eu gosto muito E eu vou tentar fazer hoje Mas vou fazer uma variação Desse pãozinho de leite ninho Vamos ver se vai dar certo Pra fazer um hambúrguer Eu nem filmei o Daniel hoje pra vocês, né Ele tá lá no quarto Agora tá no telefone Mas depois eu falo pra ele Dar um oi aqui pra vocês, tá Ó, gente Se ficar barulho de fundo É a minha máquina, tá Lavando o tapete Coloquei um ovo Uma pitada de sal E um pouquinho de chia Aí agora é só bater tudo Bater bem esse ovo Aí eu vou acrescentar leite em pó Uma Duas Vou começar com três colheres Aí eu vou acrescentar aveia Normalmente eu não acrescento Mas eu acho que com aveia Ele acaba ficando mais gostosinho Vou acrescentar aveia E vou colocar a fermenta Eita, pega Mais ou menos, assim Uma colherzinha de sobremesa De fermento Aí mistura tudo Como eu coloquei aveia Eu vou colocar, tipo Uma colherzinha de sopa de água Vou até medir aqui pra vocês Só pra ficar mais encorpa É... Encorpado não Pra ficar mais líquido mesmo Aí é só misturar bastante Coloquei na vasilhinha E vou levar pro micro-ondas Acho que uns cinco minutos No micro-ondas Ó, gente Vou confessar que eu queimei Eu queimei um pãozinho É... Eu deixei esse aqui Três minutos, tá? Aí eu fiz outro E ele fica assim, ó Fechadinho Aí eu reparto ele no meio E aí eu coloco o recheio Que eu quiser Gente, a imagem vai ficar meio ruim agora Porque já tá escuro aqui Já tá não Está escuro Na sala porque a luz tá apagada E eu tava assistindo Dorama Dorama que chama Segunda Chance Muito bonitinha a história dele E aí o farol já foi baixando Assim, ó Já tô ficando com soninho O Daniel também já jantou E ele foi terminar de resolver umas coisas lá no computador E eu já tô aqui querendo dormir Então vou encerrar esse vlog de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia junto comigo, né? Que eu nem mostrei o Daniel Hoje foi só comigo Mas ele tava aqui em casa também o dia inteiro Mas eu espero muito que vocês tenham gostado Vocês sempre me pedem pra gravar vlogs, né? Do meu dia a dia Então eu espero que vocês tenham gostado Vocês viram que não tem nada demais, né? Nada de empolgante Mas mesmo assim eu gravei com muito carinho pra vocês, tá? Inscreva-se pra fazer parte da nossa família Deixe seu comentário aqui embaixo E é isso Beijo, amo vocês Tchau 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 Tchau